O primeiro dia útil da semana começou com o céu nublado no Vale do Aço. Temperatura agora no início da tarde, 32 graus, com sensação térmica de 34. Ainda assim, está mais ameno do que o que a gente viu nos últimos dias. Mas não se engane, vai piorar. Nos próximos dias, os termômetros devem passar dos 40 graus. E será que esse calorão vai trazer chuva para a gente? Quem explica é o meteorologista do site Climatempo, Rui Brando dos Reis. Veja só. Uma nova onda de calor deixa as temperaturas elevadas nos próximos dias em todo o estado de Minas Gerais, especialmente no Vale do Aço. Então estamos aí com a grande massa de ar quente atuando em Minas Gerais. Devido à circulação marítima, hoje ainda tem muita nebulosidade nos vales do Getiônia, Mucuri, Rio Doce e também no Vale do Aço. Mas a tendência da nebulosidade dissipar já a partir de manhã. Então estamos esperando aí temperaturas em torno de 40 graus no final de semana entre Patinga, Cornel Fabriciano, Governador Valadares. Então as temperaturas tendem a subir muito, somente com a chegada de uma frente fria dia 12 que vamos ter um alívio dessas temperaturas, ocorrência de chuvas e uma queda da temperatura. Então essa é uma nova onda de calor e a tendência das temperaturas aumentarem muito nos próximos dias.